Bom dia pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos ao canal Dani Delanos Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso mundo gringo Aqui embaixo na playlist tem todos os vídeos Sim, aperta a playlist e vai lá maratonar que tem todas as histórias que já saíram aqui no canal E é muita história, tá gente? Se você não tá inscrito, se inscreva no canal Já deixa aquele joinha no início do vídeo porque você ajuda muito, muito, muito A gente alavancar esse canal aqui pra novas pessoas conhecerem e mandarem as histórias delas também Quer mandar sua história? E-mail tá aqui embaixo no box de informação Segue a gente lá no Facebook Mundo Gringo Oficial que o link também está aqui embaixo E me segue lá no Instagram, arroba Dani Delanos Sim, lá eu mostro um pouquinho aí do meu dia a dia corrido, louco Para vocês Vamos lá então Poxa gente, eu fiquei triste quando eu li a história da nossa amiga aqui Sério Vocês vão entender Dani, te ouço todos os dias Mesmo que não tenha vídeo novo Assista os gravados que o YouTube me sugere E assim eu vou Bom, já vou mudar todos os nomes, tá? Fico pensando nas coisas que eu já vivi Eu descobri que eu não fiz nada de útil para ser alguém ou alguma coisa Essa é a realidade dura e crua Eu começo o curso de costura e não termino São grátis por uma semana Pra dar continuidade tem que pagar Aí eu não tenho grana, não tenho apoio e não termino Eu me apaixonei pela língua chinesa Que eu conheci assistindo séries na Netflix Pensei em aprender Fiz uma semana grátis Mas mais uma vez eu não tinha dinheiro pra dar continuidade Mas aí depois pensei Pra que eu quero aprender chinês se eu nunca vou na China Ela falou que também moulage francesa Gente, eu não sei o que é isso Eu amei Não precisa de cálculos Apenas a direção do tecido Muita intuição e criatividade Mas cadê o tecido e o manequim? Hoje desmontei tudo que eu tinha de costura Não guardei a minha máquina Porque eu tenho uma saia pra modificar Que é de uma sobrinha minha Mas uma coisa que me empolguei e não fiz A não ser alguns vestidos para minha sobrinha Ju E pra minha filha Ana Eu comprei um livro de desenho de moda Pra treinar croquis Que está do lado esquerdo da cabeceira da cama Que vai sempre me lembrar que eu sou capaz Mas que novamente eu não vou ter como investir Dani, eu ando muito desanimada Eu faço trabalhos de casa no automático Eu não penso, eu só faço Eu não posso falar nem me abrir com ninguém Sem que alguém venha dizer Ah, por que você não pensou nisso antes? Ah, mas isso foi o que você escolheu Até um amigo meu Me pergunta várias vezes se era isso mesmo que eu queria Se não era uma coisa momentânea Eu não posso nem desabafar Porque eu não tenho com quem me segurar Agradecer eu agradeço sempre Por não perder ninguém da minha família para o Covid Já é um agradecimento que eu faço todos os dias A vida no sítio não é ruim Eu não pago água, eu não pago luz, eu não pago aluguel Mas eu também não posso trabalhar Pois eu estou longe de tudo Eu não consigo mais fazer planos Eu não consigo mais ter sonhos Eu cheguei num momento que eu não tenho vontade de mais nada Eu não tenho sonhos, eu não tenho perspectiva Acabou Eu estou no automático Eu limpo, passo, lavo e cozinho No outro dia eu acordo e faço tudo de novo Eu desisti de tentar conversar com as pessoas De trocar ideia com meu marido Pois o mesmo disse que não gosta de falar dos sentimentos Dos sonhos E nem mesmo de reclamar Eu decidi ficar distante para não levar patada de graça Então gente De tanto ela levar patada Ela falou que já nem pergunta mais nada Eu não dou opinião Não me manifesto a respeito de nada Minhas expressões de amor e carinho Dou para minha filha de 8 anos E para os meus 3 cachorros É... Eu digo a ela que a amo Beijo, abraço E as outras filhas que moram fora Eu sempre mando mensagem Quando estamos juntas Eu abraço Beijo Como se não houvesse amanhã Uma parte de mim é grata Pois eu tenho casa Comida Saúde E amor Das minhas filhas Bom gente Aí ela diz o seguinte A outra parte de mim é incapaz de mudar a situação que eu me encontro Para não fazer minha filha pequena chorar Mas eu estou morrendo, Dani Eu estou me matando aos poucos Me sufocando cada dia mais Até o sexo é ruim É dois minutos Ele goza, vira as costas e vai dormir Estou me sentindo um lixo Sim, exatamente assim que eu me sinto nesse momento Um ser humano que não tem para quem falar Para quem dizer o que eu sinto Até onde eu vou? Até onde eu vou poder aguentar? Quanto tempo mais? Aceitar que é isso e nada mais Eu tive a oportunidade de fazer diferente De levar uma vida que sonhei para mim Eu realmente não sei amar aqueles que me amam Eu menti para mim mesma Achando que ia ser diferente Acreditei que poderia ser diferente E fui longe demais Quando esperamos demais do outro Nos frustramos, retrocedemos Destruímos o que tomamos como verdade Me pergunto Todos os dias Será que é assim em todos os casamentos? Será que todos os casamentos são como o meu? Parecem harmoniosos, felizes Cheios de carinho e delicadeza Eu já fui e já voltei duas vezes Voltei por dó Apego? Por que eu voltei? Nada mudou, nem vai mudar Né? Bom Eu não posso nem trocar ideias Em terapia de casais Então é a morte para ele Eu não consigo visualizar mudanças ou realizações Canalizar a fé Força Em algo que está longe Isso não resolve Como eu consigo chegar até a força que eu preciso Diante de tudo que estamos passando Eu vivo um dia de cada vez A cada dor nas costas Ou na garganta Eu já penso se eu já estou doente Se eu peguei alguma coisa Passei a considerar que estou aqui Porque eu não quis enxergar O outro lado Outras oportunidades Eu tive medo de magoar minha filha De deixá-la triste Eu sinto falta do meu trabalho Das minhas amizades Sinto falta da cidade que eu morava Sinto falta de tudo No sítio eu não tenho amigos Não tenho dinheiro Não tenho com o que me ocupar Pois tudo está ruim para mim Dani, eu escrevo para você E para as meninas e os meninos Para aliviar minha tensão Aliviar a pressão da minha alma Um desabafo de como eu sou idiota De como eu fui capaz de manter De não manter tudo o que eu conquistei Como eu fui capaz de não manter Tudo o que eu conquistei Meu trabalho, meus amigos Minha liberdade Eu larguei tudo Para me enterrar em um sítio Sozinha Com um cara que nem dá valor a ela Né gente Eu estava sozinha antes E eu estou sozinha agora E pior de tudo É que eu não posso nem Sequer dizer o que eu penso Pois muitos vão me julgar Um ano já se passou E eu não sei quanto tempo Mais eu vou aguentar Hoje eu tenho 43 anos Ele 40 Eu não tenho vontade de mais nada Eu não tiro minha vida Porque eu não tenho coragem Eu tenho uma filha de 8 anos Que vai sofrer muito E o que vai ser de mim? Eu não consigo pensar em nada Nada mesmo Dani, eu sempre tive o dedo podre Para o relacionamento Mas isso aí um dia eu conto Mas eu queria muito a opinião De vocês Obrigada a vocês Deus abençoe E abençoe você Dani E a sua família Gente, eu quis ler a história dela Apesar de eu achar Assim que foi mais um desabafo Porque igual a ela A gente tem muita gente Passando por isso Em todos os momentos Né Eu acho que o caso da pandemia Por as pessoas ficarem também mais Longe umas das outras Digamos assim Mais enclausuradas Dentro de casa Isso trouxe à tona Muitas coisas Minha amiga Você fala aqui Que tudo que você começa Você não termina Eu já fui assim Nossa Eu pensava em fazer uma coisa Eu começava E não terminava Hoje eu sou completamente Ao contrário É até difícil Eu desisti de algo Eu tenho que ir I, 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 i Quando eu vejo Que é a última chance Que eu tenho Eu vou até o final Pra realmente Eu não virar pra mim Um dia e falar Ai Tipo Me arrependi Do que eu não tentei Não Eu não me arrependi Porque eu tentei Até o final Vocês estão entendendo Isso eu acho Que tem muito a ver Com o seu lado psicológico Gente Eu fiz uma constelação familiar Com a minha prima Sabrina E isso me ajudou muito É uma forma de terapia Tá Que É de um médico alemão Ele que Ele que Criou essa constelação familiar E eu achei muito interessante Eu fiz com a Sabrina Esses dias E pra mim foi muito bom Porque no meu subinconsciente Veio muita coisa À tona Sabe Ela é usada assim No mundo inteiro Ela é usada pra traumas Pra alienação parental Pra te reconectar Com histórias Sabe Então assim Eu até falei pra Sabrina Eu falei assim Nossa Sabrina A gente podia sortear uma Lá pras meninas Né Então a gente vai até ver Se vocês se interessarem A gente quer sortear Uma constelação familiar Quem já ouviu falar nisso É Acho que lá pelo Instagram Então segue lá Arroba Dani Delanos Que breve eu falo pra vocês Quando que a gente vai sortear Eu até falei com a Sabrina Que a gente podia fazer De repente um ao vivo Com alguma das alícias Que quiserem fazer E mostrar aqui Né Ao vivo Mas assim Alguém que realmente Queira aparecer Porque vai vir Traumas Vai vir coisas Talvez aí Da sua vida E nem todo mundo Quer expor Né Mas eu vou deixar também O contato Do WhatsApp Aqui da Sabrina Quem se interessar em fazer É porque eu li o caso dela E lembrei muito disso Porque eu tenho certeza Que ela tá precisando Tá É uma forma de terapia Só que você É Dura três horas Então assim Não é uma terapia Que você vai precisar Ficar lá todo dia indo É algo assim Fantástico Que adiantou muito pra mim Vocês podem ver Muita gente fala Nossa Dani Você tá diferente Tá mais feliz Tá mais não sei o que Nossa Mudou muito 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 Meu pensamento Me fez enxergar outras coisas Que eu também tenho Meus fantasmas Vocês acham que não Mas eu também tenho Então me ajudou bastante Vou deixar o WhatsApp Da Sabrina aqui 55 Que é o código do Brasil 11 99 66 40 23 4 Tá Vocês mandam Quem quiser fazer Manda lá o WhatsApp Pra Sabrina Conversa com a Assistente dela Que ela vai passar Todos os dados O que precisa O que não precisa E eu achei fantástico Mas voltando a história De Alice Que eu acho que Alice era uma Que mereceria E precisaria disso Pra ela se reconectar Com ela mesmo Pra ela Por que? Por que que tudo Que eu começo Eu paro? Tudo isso tem uma explicação Gente Por que que eu não consigo Me relacionar com um homem legal? Porque eu tô sempre Atraindo relacionamentos abusivos Tudo isso Tem uma explicação No seu subconsciente E eu tinha uma questão Em mim Que sério Me atormentava muito E foi algo Que eu consegui Né Eu consegui Desfazer disso Com a ajuda Da Sabrina Então assim Não é propaganda É porque realmente É muito bom Né Eu A Sabrina é minha prima Mas eu Tô sempre ali Conversando com ela Tô sempre Sempre que ela tá Com alguma técnica nova Eu quero fazer em mim Porque eu acredito Muito na terapia Eu acredito muito Nessas coisas Mas vamos lá Amiga Eu acho assim A questão de que você Tudo que você começa Não termina É uma questão de realmente Como você tá se sentindo Na sua vida Então você tava aqui Né Ao longo do seu e-mail A gente viu você falando Que você se sente um lixo É Que você Né Você não sabe Como você voltou Pra essa vida Então o que eu entendi Você tinha largado Esse cara Você deve ter voltado lá Pro seu trabalho Pro seus amigos Refeito a sua vida E você Mais uma vez Larga tudo Pra voltar Pra um cara Que não está pronto Pra um relacionamento Que né Não te dá atenção Não te dá carinho Não quer conversar Não gosta de falar Dos sentimentos É Então você falou Você tava sozinha antes E você tá sozinha agora E a gente parece Que se sente muito mais sozinha Quando a gente tá sozinha Do lado de alguém Que é o que eu chamo De viúva de marido vivo Né Já cansei de falar Pra vocês aqui Porque que adianta Você estar do lado De uma pessoa E se sentir sozinha Porque aí você se sente Sozinha Você se sente triste Você se sente rejeitada Você se sente carente Então é pior ainda Bom É claro que também Tem a ver com dinheiro Não vamos falar Ser hipócritas Né Você mesmo falou Que você queria fazer O curso de costura Mas você não tem dinheiro Pra fazer O curso disso Não tem dinheiro pra fazer Por quê? Porque você se Deixou aí Né Então você tá aí Nesse sítio Você tá sem perspectiva De vida Você tá Num lugar que talvez Não tenha trabalho Né Então Você tem 43 anos Você é mais nova Que eu ainda Entendeu? E você já tá Dando um basta Na sua vida Suas palavras aqui É Eu acho assim Quando a gente fala O universo escuta Então Eu sei que é difícil Quando a gente tá passando Um momento desse A gente querer falar Coisas boas Né Seria hipócrita Que der minha parte Falar Nossa Mas você tem que falar Não, eu vou conseguir Eu vou fazer Eu vou acontecer Mas sim A gente tem que começar A afirmar também Coisas boas Mas a gente também Tem que Dar os primeiros passos Não adianta a gente Ficar falando E não dar o primeiro passo Né Aí você diz aqui Você dá Demonstrações de carinho Para sua filha De 8 anos Para os seus 3 cachorros A gente dá carinho Para quem a gente acha Que merece Né amiga Se o homem que tá Do seu lado Não merece Por que você daria carinho Para ele Né Aí você falou Que no sítio Não é ruim Pô Você não paga água Luz e aluguel Agora Vem cá A vida se resume a isso Talvez se você Tivesse pagando Luz, água e aluguel Mas se você Tivesse num trabalho Que te desse condições Para isso Tivesse né Com a sua filha É Num lugar Vocês duas Você estaria muito mais feliz Então A gente também Não pode se acomodar A isso Eu sei gente Que tudo também Tem o período Que a gente passa De pandemia Não dá para a gente Tapar o sol Com a peneira Eu sei que as coisas Não estão fáceis Né Pessoas perderam O trabalho Pessoas perderam O meio de sustento Delas Mas a gente também Não pode se entregar A gente tem que lutar Tá Aí você disse aqui É Dani Eu estou me matando Aos poucos Me sufocando a cada dia O sexo é ruim A dois minutos Né Quando você diz aqui Ele goza E vira as costas E vai dormir Então aí Eu acho que A mulher Ela também Se sente usada Né gente Porque A pessoa não está Nem preocupada Comigo Tipo Parece que está ali Para se satisfazer Vamos falar um português Assim Bem chulo Eu sou o que? Um saco De porra? Ele vai lá Goza Vira as costas E tchau E vai dormir? É isso? Não me dá um beijo Não me dá atenção Não me fala uma palavra De carinho Então pra que Você está com um homem desse? Pra que? Pra que você está Do lado de uma pessoa dessa? Né Aí você disse Se mentir pra mim mesmo Foi pior Porque você achou Que ia ser diferente Amigas Você Como todas as Alice Né Todas não Mas digamos Muitas Alice Acham que vai ser diferente O ser humano A gente acredita No outro ser humano Então quando a pessoa Ela promete algo pra gente Olha eu vou mudar A partir de agora Eu vou fazer assim A gente vai fazer assado A gente acredita É que a gente é boba? Não A gente acredita Porque a gente Talvez a gente tenha Boa fé com as pessoas E acho que as pessoas Têm boa fé com a gente Então quando isso Não acontece Tá Vem a frustração Óbvio né E eu acho que tá mais que claro Gente Que a pessoa Ela não muda Se ela não quiser Então Eu sempre falo Até essa frase Mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Porque mentir pra si mesmo É você mesmo Acreditar Que aquela pessoa Vai mudar Mesmo você sabendo Que ela não vai Acreditar Que aquela pessoa Vai fazer diferente Dessa vez Porque você Acha que ela vai fazer Diferente Por sua causa A pessoa Ela não vai fazer Diferente Se aquilo Não estiver Olha Eu vou dar um exemplo É um homem Que trai Ele te trai Todo dia Com uma mulher Diferente Ou te trai Todo dia Com uma outra Mulher Sei lá Aí você vai E fala assim Ah eu vou acabar Esse casamento Eu não quero mais Esse casamento Que você me trai Não eu prometo Que eu vou mudar Ele não vai mudar Sabe por quê? Porque a traição dele Tá prejudicando A você Tá trazendo Um certo estresse Tá trazendo Uma decepção A você A ele Ele tá se sentindo Cada vez mais homem Que pra ele Nossa Eu sou foda Cara Trai minha mulher Todo dia Todo dia Tô com uma mulher Diferente Ou então Ah eu tô com uma amante Pra ele Ele tá se achando Machão Fazendo isso Então ele vai mudar Pra quê Se isso não está Incomodando ele Então quando as coisas Não incomodam A pessoa Ela vai mudar Pra quê? Né? Pinta o seu cabelo de preto Ah porque eu não gosto De veloura Eu vou mudar Meu cabelo de preto Pra quê? Se não tá me incomodando Né? Vou pintar Meu cabelo de preto Pra quê? Se você que quer Não sou eu Vocês estão entendendo Como que é a coisa? Então as pessoas Elas não mudam Por causa de vocês Elas mudam Por causa delas Se algo estiver Incomodando A ela Né? Pode até ser Tem homens aí Que de repente Traia, traia Virou fiel Pode acontecer De repente o cara Traia Pegou uma doença Né? Viu que Ai meu Deus Era melhor ficar só Com a minha mulher Deu treta Ou aconteceu Alguma coisa muito grave Ah não quero mais Agora vou me dedicar A minha família Acontece Acontece Mas ele Ele mudou Por sua causa? Não Ele mudou Por causa De algo que aconteceu Lá com ele E ele decidiu mudar Vocês podem ter certeza Disso Então realmente Mentir pra gente É sempre a pior mentira Tá? Ai você fala Uma coisa aqui Que eu acho Muito importante Dani Quando esperamos Demais Do outro A gente se frustra Retrocede Destrói o que tomamos Como verdade A gente não pode Não pode Viver uma vida Esperando Do outro Não gente Não O caminhãozinho De novo não Não é possível Bom Então gente Ai me perdi Com esse carrinho Esse carrinho me deixa Tonta A gente não pode Assim Colocar Todas as nossas Expectativas E achar Que A nossa felicidade Tá na outra pessoa Já falei isso Várias vezes Pra vocês aqui Então a gente Vai se frustrar Sim Se você colocar Todas as suas Expectativas de vida Ai se eu vou fazer Isso se ele me ajudar Não precisa Eu não tô nem falando Em caso de namorado Tá gente Em tudo Na sua vida Conte sempre Com você 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 E você Sabe Porque Nada É bem aquela frase Que a boca rosa Sempre falava Nada é tão seu Quanto seus sonhos Se é um sonho seu Não tem porque Outras pessoas Acharem que Elas até podem Te ajudar Óbvio Sabe Mas eu acho assim É sempre a gente Que vai querer ir atrás A gente que vai Por exemplo Meu canal no youtube É meu É um sonho Teu canal Adoro Vim aqui Contar pra vocês Mas talvez Se hoje eu desse esse canal E falasse pra minha irmã Ah Françoise Leva o meu canal pra frente Eu não vou poder Estar aqui presente E tal Será que ela faria Como eu faço De ficar aqui Nos dias de folga Lendo história No outro Eu não tenho mais folga Um dia de folga meu Eu leio história No outro dia de folga meu Eu gravo pra vocês Mas isso Me dá prazer Me dá satisfação Me deixa feliz A partir do momento Que talvez Isso não me dê mais prazer Mais satisfação Talvez eu não queira mais fazer Vocês estão entendendo? Então eu não posso jogar isso Em cima de outra pessoa Achar que Ai vocês são obrigados A gostar de mim Vocês tem que gostar de mim Não A gente tem que fazer Porque a gente gosta A partir do momento Que cria uma expectativa Em achar que vocês Que tem que gostar Claro que eu faço Pra vocês Mas não quer dizer Que todo mundo vai gostar E não quer dizer também Que de repente Se eu precisasse Ai que a minha irmã Olha gente A minha irmã Vai ficar aqui Uma semana Sei lá Contando a história Pra vocês Porque eu não posso vir Eu vou ter que jogar Isso em cima dela Não Não é o sonho dela É o meu sonho Eu que tenho que correr atrás Eu que tenho que fazer por onde Vocês estão entendendo? Então Nada é tão nosso Quanto os nossos sonhos Bom Ai ela diz assim Eu me pergunto Será que é assim Em todos os casamentos Como o meu Parece harmoniosos Felizes Cheios de carinho De delicadeza Amiga Eu não digo todos Mas existem casamentos assim Eu vivo muito bem Com meu marido Claro que a gente também Talvez Pra quem está de fora Gente O que é viver bem Com meu marido Meu marido Ele me dá atenção Ele me dá amor Ele me dá carinho Quando a gente está junto A gente está super junto A gente nunca discutiu Aqui em casa Eu tenho paz Eu tenho harmonia Sabe Aqui em casa Não se ouve grito Que são coisas que eu não gosto Tem gente que gosta Eu não gosto Então Assim A minha casa O meu lar É perfeitamente como Eu penso Aí tem gente que fala assim Nossa Mas seu marido vive viajando Seu marido trabalha fora Sim Mas não é uma coisa Que me incomoda A gente Eu convivo com isso bem Não me incomoda Meu marido Ficar uma semana No Canadá Trabalhando Não me incomoda Meu marido Ter que ir lá Não sei aonde Voltar depois de cinco dias Então Isso pra mim Pra mim É viver bem Sim Eu tenho um casamento Né Que É harmonioso Talvez Outra pessoa Outra mulher Não Não Lidasse bem Se o marido viajasse Muito Como o meu Né Então Talvez outra mulher Falasse Nossa Não Eu não gosto Que meu marido Viaje Eu não gosto Que ele durma Fora de casa Então Você ter um marido Como o meu Seria um problema Pra você Mas pra mim Não é Eu até gosto Sério De ficar sozinha Eu gosto De Sei lá De dormir na minha cama Sozinha Não é Realmente Não é um problema Pra mim Então Cada Cada pessoa Amiga Tem um problema No seu casamento Por exemplo Tem mulheres que bebem Adoram beber Com o marido Eu Não é que eu não bebo Mas eu não bebo em casa Meu marido não bebe em casa A gente só bebe Se a gente for numa festa E mesmo assim Socialmente Então Se eu tivesse um marido Que adora beber em casa Todos os dias Talvez isso seria um problema Pra mim Porque eu não gosto Mas talvez isso não seja Um problema Pra Maria Que adora beber Com o marido dela Vocês estão me entendendo? Então Né Existem sim Casamentos harmoniosos Como existe casamento também Que dá tudo errado Como eu já tive Né Casamento que deu tudo errado Na minha vida Então Óbvio que existe Casamentos harmoniosos E casamentos também Que não são harmoniosos Tá Aí você fala Que você voltou duas vezes Então Que eu entendi Que seu casamento também Já não foi bom Porque eu acho assim Gente É Que eu vou dar um exemplo Pra vocês Eu nunca voltei Pro ex meu Nunca Não me lembro De ter voltado Para um ex meu Tipo Eu posso ter Aguentado Muita coisa Tá E pensado Vou me separar Vou me separar Vou me separar Só que no dia Que eu realmente Né Coloquei na minha cabeça Vou me separar Eu me separei E fui Tá Eu nunca Saí de casa E voltei Porque eu sempre Pensei assim Peraí Quais motivos Que me levaram A sair de casa Esse, esse e esse Por que que eu vou voltar Se eu sei que essa pessoa Não vai mudar Se eu sei que esses motivos Vão continuar lá Vocês estão me entendendo Então É Eu não tô falando Assim Eu não tô julgando Quem vai e volta Quem termina e volta Não Tá gente Mas assim Eu, Daniel Nunca voltei Porque na minha cabeça Eu sempre tive isso Muito claro Pra que que eu vou voltar Pra um relacionamento Que já não deu certo Tá Nem pros pais Dos meus filhos Bruno e Melina Eu voltei E olha que o Bruno Quis voltar Depois que a gente separou Ele queria voltar E eu Falei que não Porque se o que me levou A me separar Tava tão claro Pra mim Né As coisas que aconteceram Que antecederam Que eu não estava feliz Com aquilo E talvez Que ele também Não estava feliz Comigo Mas assim Não tinha por que voltar Hoje a gente é bem melhor Amigo do que a gente era Como marido e mulher Tá O meu ex O Max Quando a gente terminou Depois ele quis voltar E várias vezes Ele me procurou Pra voltar Inclusive Depois que eu estava Com o Marcos Ele me procurou Pra voltar Várias vezes E o Marcos sabe disso E eu nunca voltei Também Porque eu pensava Assim Não Peraí Acabou Foi um relacionamento Legal Enquanto durou Mas peraí Também tive motivos Que me levaram A tomar a decisão De sair de casa Né E eu não saí De casa à toa Eu demorei Talvez Pra sair Que várias vezes Eu pensei Ai Vou terminar Não quero mais Vou sair Não é o que eu quero E tal Mas eu não saía Mas o dia que eu realmente saí Aconteceu E não voltei mais Então assim Eu não tô Eu não tô te criticando Que você voltou Duas vezes Tá Mas Cara Por que voltou O que que seria diferente O que que ia acontecer diferente E agora você tá aí colhendo Os frutos da sua escolha Que infelizmente Mais uma vez Talvez você estivesse certa Não era pra ter voltado Né Mas você quis acreditar Você quis se dar uma chance Né De acontecer Igual você falou Voltei por dó Por apego Né É Você disse que ele não aceitaria Nenhuma terapia de casais Então complicado né Complicado não É o É a prova Que ele não está afim Mesmo de mudar Tipo Pra ele as coisas estão bom Do jeito que tal Agora se a coisa tá boa Pra ele Do jeito que tá Mas não tá pra você Eu não sei o que você tá fazendo Dentro dessa relação ainda Ele não vai mudar Ele não quer mudar Se as coisas estão boas pra ele Tá tudo certo Tá Bom E Você falou Que você Gente Olha Eu vou falar uma coisa pra vocês Tive medo de magoar minha filha Ela fala aqui Filha Sua filha vai ficar muito mais magoada Se tiver infeliz Se tiver infelizmente Fazendo aquilo que você fala Aqui no final do e-mail Que você pensou Até em tirar a sua vida Mas não tirou por causa Da sua filha Então Esse negócio que vocês falam pra mim Ah eu não quero magoar meu filho De um ano de idade Se é um filho de um ano de idade Ele não tá nem entendendo O que tá acontecendo Sabe Talvez uma filha de oito Assim entenda Mas vem cá Ela vai ser a única filha De pais separados do mundo Eu sou filha de pais separados E graças a Deus Não tiver nenhum trauma por isso Meus filhos São filhos de pais separados E graças a Deus Cresceram sem nenhum trauma com isso São duas Adolescentes hoje maravilhosos Que correm atrás do que eles querem Atrás do futuro deles Então Para de justificar Que Ai eu não queria magoar minha filha Eu não queria magoar meu filhinho Ai que meu filhinho nasceu Eu ia ficar sem pai Gente Dependendo do pai É melhor até que ele fique longe do pai mesmo Se é um pai Que te Te faz sofrer Que é um pai Que te enfia a mão na cara Se é um pai Que sabe Te abusa psicologicamente Você quer que seu filho veja isso? Então assim Igual você falou Que ai não queria magoar minha filhinha de 8 anos Amiga Você tem filhas maiores Pelo que eu entendi aqui Que não são filhas dele Eu acho Você não soube lidar bem com essa situação? E por que você não daria bem agora? Mas isso é normalmente uma justificativa Que a gente usa Para poder voltar com o embuste Ai não quero magoar minha filha Mas sua filha cara Eu tenho certeza Que claro Claro Ela pode sentir falta do pai Depois que vocês separem Tudo Mas pai e mãe Pai é pai Mãe é mãe Ele vai ser pai da sua filha Para o resto da vida E você vai ser mãe da sua filha Para o resto da vida Independente de onde você esteja Com quem você esteja E onde ele esteja Com quem ele esteja Então isso para mim É mais uma desculpa Que muitas mulheres usam Tá? Porque sinceramente Conheço vários casais separados Que os filhos são maravilhosos Cresceram maravilhosamente bem E ninguém morreu por causa disso não Bom É Aí você fala aqui do seu medo lá De pegar o covid Isso aí minha filha É um medo que acho que todo mundo Ronda todo mundo né Mesmo depois de vacinado Não vacinado Acho que todo mundo tem esse medo Então é uma coisa assim Não dá nem para explicar né Você falou que você vive Né? Só que assim A gente não pode deixar esse medo Também se tornar paranoico Sabe? Conheci pessoas aí Que ficaram paranoicas até Então a gente também não pode Deixar esse medo Ficar paranoico Eu sou muito assim Vocês sabem que eu tive né Ah Tive que pegar Eu vou pegar Me cuidei gente Me cuidei o máximo Que eu pude Fiz o que eu pude Mas tá aí Todo mundo pegou Que seria eu Que não iria pegar né É Aí você falou que sente falta Do seu trabalho Das suas amizades Da cidade que você morava Amiga Você tá esperando por que Pra tomar uma decisão Na sua vida Se você tá tão infeliz Aí nesse sítio Que você fala que não tem amigos Não tem dinheiro Não tem com o que se ocupar Né? Que tá tudo ruim pra você Você já respondeu né Você tá fazendo o que aí Você não tem que tá aí Vai lá Vai Você não separou duas vezes E conseguiu se reerguer Pelo visto Porque você falou que tava bem Tava com o seu trabalho Com seus amigos Então pra mim Eu entendi Que você conseguiu se reerguer Porque você não conseguiria de novo Entendeu? Ah porque minha filha É muito agarrada Gente não existe isso Deus me livre guarde Se um morre A gente não aprende A lidar Com a ausência Da pessoa Sabe? Então assim Esse negócio de Ai que minha filha É muita É muita É muita desculpa Que as pessoas usam Pra não tomar realmente A decisão Que elas tem que tomar Porque é difícil Tomar a decisão Na vida É muito difícil A gente tomar a decisão Na nossa vida Mais difícil ainda É quando se envolve Né? Nossa Tem que me refazer Cara Tem que me reviver Das cinzas Eu tenho que me tornar Uma fênix É fácil Se refazer Não é fácil Eu já me refiz Quantas vezes E não foi fácil Sabe? Mas me refazerei Quantas vezes Precisar também Porque eu não vou Ficar sobrevivendo Eu quero viver Você tá sobrevivendo Você tá aí Levando a sua vida Com a barriga E fazendo o que? É isso? Você vai ficar aí Sobrevendo? Até quando? Levando isso Com a barriga Ai eu acordo Vejo a televisão Lavo Passo Tomo café Durmo No outro dia Tudo igual Amiga A vida O mundo tá aí Fora E me desculpa O mundo tá aí Pra quem quer viver Agora Se você Realmente Né Num Tomar Uma iniciativa Umas rédeas disso Sua vida vai continuar Estagnada Do mesmo jeitinho Que ela está Tá bom? Eu espero que a gente Tenha te ajudado Um pouco Eu sei que talvez Eu não falei coisas Que você gostaria De ouvir Né Mas Espero que tenha te ajudado Um pouco Um super beijo Fiquem com Deus Deixem amor pra ela Nos comentários Gente E até o próximo vídeo Tchau